Boa tarde a todos, boa noite, eu sou o pai Wagner de Baralanã, sacerdote de Umbanda Sagrada Kimbandanago e Magista pela Goetia Salomânica, trabalhamos pela Umbanda Sagrada pela Kimbandanago, pela Bruxaria, pela Demonologia e pela Magia Negra, fizemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho, vamos chegando, vamos compartilhando a live, lembrando o compartilhamento de vocês é muito importante para manter a nossa página, nosso canal sempre no Facebook ou no Youtube Filho de Pemba bebe água no rochedo, filho de Ogum corre e campe não tem medo Filho de Pemba bebe água no rochedo, filho de Ogum corre e campe não tem medo Vou pedir ao Criador, que derrame seu amor, aos nossos guias é o nosso babalaô Aos nossos guias é o nosso babalaô Vamos chegando, vamos compartilhando, né gente? Aos nossos guias é o nosso babalaô Aos nossos guias é o nosso babalaô Aos nossos guias é o nosso babalaô Aos nossos guias é o nosso babalão Aos nossos guias é o nosso babalão Quando as almas me chamou pra trabalhar Acorda, tranca a rua, vai vigiar Acorda, tranca a rua, vai vigiar O inimigo está invadindo a porteira do porra Põe a mão nas suas armas, vai vigiar Põe a mão nas suas armas, vai vigiar Bota o inimigo pra fora, para nunca mais voltar Bota o inimigo pra fora, para nunca mais voltar Tava dormindo na beira do mar Quando as almas me chamou pra trabalhar Acorda, tranca a rua, vai vigiar Acorda, tranca a rua, tem que compartilhar, gente, pra ser respondido Edna Gouveia, Edna Alva, Amitsu Compartilhem, gente, pra ser respondido a sua pergunta A porteira do currar Tô feliz por encontrar um amor Assim como o senhor falou, meu pai Ele se chama João Conhecido por galego Parabéns, minha filha Faz uma previsão do pai Wagner Que deu muito certo Fico muito contente Pela felicidade de vocês Sejam muito felizes Que Mãe Oxum, nesse ano maravilhoso Traga bastante coisas boas pra vocês Derramando todo o manto sagrado dela Em cima desse relacionamento Vai vigiar Tamo compartilhando Quando chegar em 300 compartilhamentos Tamo começando essa live Essa música muito bonita Hoje um dia muito maravilhoso O dia da minha querida Mãezinha Nossa querida Yansã Secretismo Católico Santa Bárbara Epa rei Saravai Yansã Epa rei Saravai Yansã Rainha do vento E da tempestade Hoje é o nosso dia glorioso Da nossa querida Mãe Yansã Epa rei minha mãe E da tempestade Enquanto vocês vão compartilhando Vamos deixar nossa mãe A manhã Yansã Na frente do telefone Rasgando as nuvens Brilhou O raio que sua espada mandou Veio pra acabar com as amarguras Num relampeio Santa Bárbara chegou Rasgando as nuvens Brilhou no céu Um raio que sua espada mandou Veio pra acabar com as amarguras Com o relampeio Santa Bárbara chegou E era fiel As leis de Oxalá Já não anda atrás da luz A justiça de brilhar E era fiel As leis de Oxalá Já não anda atrás da luz A justiça de brilhar A mata e o pouco A tempestade Um rio transbordou Vento soprou No mar Grandes ondas poderosas Tome cuidado É o barravento vingador A mata e o pouco A tempestade Um rio transbordou O vento soprou No mar Grandes ondas poderosas Tome cuidado É o barravento vingador Vamos cantar pra nossa rainha, gente Pra nossa querida mãe Ansan Nossa querida mãe Oiá A justiça de brilhar Guerreira fiel As leis de Oxalá Já não anda atrás da luz Vamos cantar pra essa mãe maravilhosa Essa mãe guerreira Para as corredeiras Todo o mal que aqui na terra encontrou Santa Bárbara, estrela que ilumina Nossas vidas com todo o seu esplendor Guerreira fiel Guerreira fiel Às leis de Oxalá Já não anda atrás da luz A justiça de brilhar Guerreira fiel Guerreira fiel Às leis de Oxalá Guerreira fiel As leis de Oxalá De Aruanda traz a luz, a justiça de brilhar Guerreira fiel, as leis de Oxalá De Aruanda traz a luz, a justiça de brilhar Guerreira fiel, as leis de Oxalá De Aruanda traz a luz, a justiça de brilhar Guerreira fiel, as leis de Oxalá Essa Yansan é linda, essa aí foi um presente, gente. Isso aqui foi um presente que eu ganhei de uma cliente minha. Ela tava passando por alguns problemas de saúde. E ela fez uma promessa que ela me daria uma imagem de uma Yansan, que é a minha mãe. E do pai Ogum, que é o meu pai. Meu caboclo Ogum é gêmeo e a caboclo é Yansan. Olha, isso aí foi um presente que a gente ganhou de uma pessoa que tem muita fé no nosso trabalho. Aí vamos compartilhando, vamos compartilhando. O pai canta muito feio, vamos continuar, né, gente. Vamos só no embalo da canoa dos marinheiros. Salve toda a nossa marujada. Esses espíritos maravilhosos e entidades que vêm trabalhar na linha de Umbanda. Marinheiro só. Marinheiro só. Quanto compartilha dentro nós já temos? Eu não sou daqui marinheiro só. Marinheiro só. Marinheiro só. Marinheiro só. Ô marinheiro, marinheiro. Quem te ensinou a nadar? Ou foi o tombo do navio? Ou foi o balanço do mar? Ô marinheiro, marinheiro. Quem te ensinou a nadar? Seja muito bem-vindo, nosso querido pai Eric de Bará. Do Iléaxé, Loxé, Bará. Agora é Santa Catarina, nosso delegado da Federação, Febrae. Tudo de branco. 2022, regente por Oxum, Pai Oxalá e Bará. Ô marinheiro, marinheiro. Quem te ensinou a nadar? Foi o tombo do navio? Ou foi o balanço do mar? Ô marinheiro, marinheiro. Quem te ensinou a nadar? Agora então, agora nós vamos na festa do Exumangueira, aqui em Santa Catarina. Será que ninguém fala quantos compartilhamentos? Eu vou ver, né, gente, quantos compartilhamentos tem. Eu não sou daqui, marinheiro só. Marinheiro só. 167, vamos lá, né, gente? Compartilhem, estamos mais da metade pra chegar a 320 pessoas ao vivo, nesse dia maravilhoso da nossa querida mãe Ansan. Dia de Santa Bárbara. Dia dessa mulher guerreira que faz parte da nossa vida, faz parte da nossa coroa. Dia dessa mulher que tá sempre me guiando, assegurando tudo que tem na minha vida. Junto com o nosso querido Pai Ogum na linha de frente. Lá vem. Ele rindo. Todo de branco. Com o seu bonezinho. É a festa do treca-rua, vou ter que fazer a festa do treca-rua também. Esse é o baile das cobras. Lembrando, gente, Essa semana eu vou fazer um vídeo pra nós fazer a campanha pras crianças, pro Natal das Crianças aqui de Santa Catarina. Fazer um vídeo, quem quiser doar de coração, pode doar, pra nós manter o Natal das Crianças carentes aqui, ó. Nós estamos em parceria com a Prefeitura de Balneário Gaivotos, na nossa casa. Aonde nós vamos fazer daqui a pouco uma festa pras crianças. Vamos arrecadar brinquedos para distribuírem. Aquele brinquedo que você não usa, pode doar. Se tem um que quer comprar um brinquedo, compra um brinquedo. Traga aqui, ó, no centro, Escola de Umbanda, Ogumejê da Calunga. Eu vou separar uma caixa pra gente botar essas doações ali. Pra gente pegar e manter o Natal dessas crianças, crianças carentes ali. Um tirano da escuridão, guardião do cemitério, cavaleiro da Calunga, se chamou Ogumejê, das sete catacumbas. Já rompeu a aurora, vem chegando Ogumejê. Quem já compartilhou, vai lá, compartilha de novo, gente. Vamos fazer chegar a 300 pra começar essa live maravilhosa. Seja muito bem-vindo, pai Mauri de Bará Lanã. Axé, meu irmão. Seja muito bem-vindo na nossa live. Livezinha maravilhosa, nosso querido Oráculo Cigano. É o toque da alvorada. A porra da minha gente. Ogumejê que vem chegando. Que o nosso orixá nos abençoe. A lupo. Xelas do Conga, para toda a sua banda. Já saravei meu pai, Ogumejê lá de Aruanda. Quem não compartilhou, vamos lá, compartilha, hein. Quem já compartilhou, vamos lá, compartilha de novo. Até nós chegar a 300 compartilhamentos, para começar essa live maravilhosa, gente. Vamos fazer um toque aí, vamos. Vamos ver, Eric. Se o teu salão é maior que o meu, vamos fazer a festa do seu Zé Pilito e do Tranca Rua junto. Vamos fazer a festa do Zé Pilito e do Tranca Rua das Almas junto. Zé Pilito e do Tranca Rua das Almas junto. Zé Pilito e do Tranca Rua das Almas junto. quando fechar os 300 compartilhamentos, né, gente. Vai para passar no maio, tá. Oi, para falar com Ogumejê, mensageiro de Oxalá. Vou fazer o toque para o Zé Pilito e para o Tranca Rua das Almas. Vou fazer. Vamos fazer. Vamos fazer. Vamos fazer a festa desses dois, Exu, maravilhoso. Vamos fazer um quimbandaço. Foi para falar com Ogumejê, mensageiro de Oxalá. Oxóssia assoviou, foi para passar no maio, tá. Muito bom esse ponto aí do nosso querido Pai Ogum. Pai Oxóssia também. Pai Oxalá. Pai Oxalá. Pai Oxalá, irmão. Quem tem pressa vai na frente, eu nasci para esperar Quem quiser chorar que chore, eu nasci, foi pra cantar Minha vida é a rua, meu país é a lua Sou amante cigano, da liberdade lua Minha vida é a rua, meu país é a lua Estamos quase chegando em 300 gente Sou amante cigano, da liberdade lua Sara, Maria, Sara, rainha do manto azul Guarda minha morada nos mares do norte e do sul Sara, Maria, Sara, rainha do manto azul Guarda minha morada nos mares do norte e do sul Maria, Sara, rainha do manto azul Guarda minha morada nos mares do norte e do sul Já chegamos a 300 gente 249 Estamos quase lá Os mares do norte e do sul Começando a chegar o fã clube do pai Wagner Guarda minha morada nos mares do norte e do sul Vamos fazer uma revolução gente Vamos fazer uma revolução Tava pensando agora o pai Wagner Além de doar brinquedos, quiserem doar Vamos pegar e vamos montar umas cestas básicas E vamos entregar nessas famílias carentes Vou fazer uma campanha muito bonita esse mês gente Vamos fazer uma campanha bonita Vamos mostrar que nós somos umbandistas Vamos mostrar que nós estamos nesse mundo Para fazer a diferença né gente Além dessa campanha dos brinquedos Eu vou pegar e vou conversar com o Silvio de Santo Aqui da casa Vamos fazer uma campanha Para montar umas cestas básicas Para doar para essas famílias carentes também Que estão precisando Que não tem condições Cláudia tem que compartilhar a live Para ser respondida Cláudia Tem uma que quer saber do uso campeão Só aí gente Vamos crescer a live Ele vai girar Ele vai girar Ele vai girar Chegou seu tranca rua Para tudo mal levar Quando a lua sair Ele vai girar 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 Chegou seu tranca rua Para tudo mal levar Cláudia tem que compartilhar Para ser respondida Vamos começar essa live Está demorando um pouquinho Mas vamos começar Vocês vão compartilhando Continuam compartilhando Eu vou parar Prometo para o pai Eu quero fazer esse vídeo Correr os quatro cantos do Brasil Os quatro cantos do mundo Vamos fazer um Natal diferente Vamos lá Só não vou me vestir de Papai Noel Gordo eu já sou Só falta roupa Ao invés de eu comprar roupa Eu vou comprar um sacolão Uma cesta básica E vou ajudar uma família Que realmente precisa Né gente Só não vou me vestir de Papai Noel Porque senão eles vão me contratar Se eu me vestir de Papai Noel Eu vou virar o Papai Noel da praia Meu ex-marido Zacarias Ó a mulher do Zacarias Ainda vai perguntar Cadê o Didi Vamos começar essa live gente Gente quem quer saber do amor Coloca se é casada ou solteira Ó Começando com essa Música com chave de ouro Gente Ju Fernandes Vou ver meu inimigo cair Agora Ju A resposta que não quer calar Vou ver meu inimigo cair Já caiu Ju Fernandes Vamos lá Essa é pra ti minha filha Com certeza minha filha É só a carta positiva Pai Ogum confirmando O povo de Exu confirmando Você vai ver o seu inimigo cair E vai brindar essa vitória E vai ter aquela pessoa Que você está esperando Vamos lá gente Começou a subir Ó o Ibope Mitsanagano Vou ganhar o uso campeão Mitsanagano Mitsanagano Xangua gritando por justiça Existem obstáculos minha filha Mãe Ansan confirmando Aparece bastante documentos Isso é aquilo Muito cuidado Em quem você confia filha Muito cuidado Vai demorar um pouco Mas essa casa pode ser sua Edna Gouveia Espiritualidade Harry Ferreira Compartilha Edna Gouveia Espiritualidade Te mostrando Teus caminhos Você não está vendo Essa fase ruim Que você está passando Minha filha Você tem tudo Pra ter um crescimento Bom Pra ter um recomeço Manha Manjá E Manho Xume Mostrando isso Seu financeiro Vai balançar bastante Minha filha Muito cuidado Rubi Dela Cruz Reconciliação Com o Douglas Rubi Dela Cruz Rubi Dela Cruz Reconciliação Impossível Minha filha É só fazendo amarração Vocês estão muito distantes Seus caminhos Estão se distanciando Relacionamento de vocês Balançou Balançou E veio ao fim Fidel Cláudia Neves Meu ex Ainda me ama E agora Cláudia Neves Teu ex Ainda te ama Existe pequenas possibilidades De vocês voltarem Minha filha Mas também existe Grandes obstáculos Que impedem Essa volta Bastante cortes Principalmente Na parte do amor Se eu dizer que ele Não te ama É mentira Pois ele ainda tem Um enorme carinho Por você Senhorita Pinto Carla Pinto O Vitor Vem atrás de Tito Vai ter que Correr dele Vem atrás de Tito Carla Pinto Pensamentos de vocês Muito distantes Principalmente A matéria Bastante obstáculos Impedindo a volta De vocês Pra vocês Terem uma volta É só fazer uma amarração Pois o relacionamento De vocês Desgastou Balançou E veio ao fim Filha Filha Ingrid Maioli Namorando Casado Ou solteira Rosilda José Compartilha Amida de Limo Reconciliação Amida de Limo Lima Bastante obstáculos Impedindo essa Reconciliação Filha Bastante obstáculos Não vejo Reconciliação Rosilda José Tem que compartilhar Carla Pinto Já te respondi Amida Lima Ribeiro Já te respondi Mas quem brilhava Era um mestre E tranca ruas Jaqueline dos Santos Meu financeiro Vai melhorar Jaqueline dos Santos Jaqueline dos Santos Bastante cortes Principalmente no financeiro Minha filha Pai Xangô Gritando por justiça Mãe Oxum Por um novo recomeço Pai Oxóssi Indicando a falta De fartura Seu financeiro Tá balançando Bastante Seus caminhos Estão bastante Trancados Filha Nailton Rodrigues Vai casar Comigo Comigo não Vai casar Contigo Filha Será que o senhor Rodrigues Vai casar Contigo Filha Pra agora Não vejo Filha Bastante cortes Ali Vocês estão apenas Conheceram Filha Não vejo Um elo Muito firme Agora Nailton Rodrigues Não vai casar Com a Valkyrie Esse ano E nem O ano que vem Filha Fátima Bernardo Meu ex-marido Tem outra Olha a pergunta Fátima Será que teu ex-marido Tem outra Já Saúde Eu não respondo Gente Existe outra Pessoa na vida Dele Filha Helena Brum Vai ter separação No meu casamento Helena Brum Ponham em meu mundo O axé Helena Brum Helena Bastante cortes No teu casamento Bastante obstáculos Vestígios de feitiço Intriga e inveja Atrapalhando O teu relacionamento Se não fizer Uma boa quebra De demanda Ele vai vir ao fim O teu relacionamento Separação Adriana Leite Vou alugar rápido Meus dois imóveis Senhorita Leite Olha tem tudo Para alugar O ano que vem Filha Vai demorar um pouco Mas vai alugar Jonathan Lopes Coloque a pergunta Bem objetiva Lidiane Lidiane Todo dia eu respondo Que o Juvenal Não vai te procurar E tu insiste Juliana Coutinho Um conselho Gratidão Juliana Coutinho Lidiane Vamos fazer Amarração Entre tu e o Juvenal Juliana Coutinho Juliana Coutinho Um ano maravilhoso Para ti Minha filha Caminhos abertos Para o crescimento Um ano Para tu te dedicar Bastante Para a família E para os negócios Gravidez Gravidez Traição Traição Saúde Não respondo Gente Gravidez Saúde Traição Geral Não respondo Gente Daniele Melo Um conselho Daniele Melo Um conselho Daniele Melo Um conselho Minha filha Muito cuidado Você está com os caminhos Trancados Principalmente Na parte Da prosperidade Do amor Tua vida Está balançando Bastante A tua estrutura Daniele Está na hora De tomar uma atitude Fazer alguma coisa Se você realmente Quer mudar de vida Ter estabilidade Se chama Ingrid Maioli Namorando Ingrid Maioli Namorando Teu relacionamento Está passando Por uma fase ruim Filha A vida de você Está balançando Bastante A estrutura Principalmente Na parte Do amor E da prosperidade A Cláudia Carvalho A pessoa Com quem ela está Vai assumir Ela Cláudia Carvalho Pois é Nelidiane Tu fez um adoçamento Vai cobrar Da mãe de santo Ou do pai de santo Que fez Cláudia Será que a pessoa Vai te assumir Não minha filha No momento Não vai te assumir Lidiane Silva Liga pra mãe de santo Que fez o adoçamento Se ela não trouxe O juvenal Responsabilidade é dela Me responsabilizo Só dos trabalhos Que eu boto a mão Gente Calunga Diogo Mejei Calunga Alaruei Calunga Diogo Mejei Denice Mara Marques Fugiu a pergunta Denice Mara Marques Vida amorosa Casada Na porta Tá da calunga Eu vi Xangô gritando Por justiça Pelo teu casamento Povo de Exu Muitas dúvidas E incertezas Vocês estão fazendo Balançar a estrutura De vocês Por culpa De vocês Filha Lidiane Silva Não vou te responder Procura a mãe de santo Que fez o trabalho Eu tô Quatro lives Eu tô te respondendo Jogando E vendo Que o juvenal Não vai voltar Só que chegar A uma conclusão Marca uma consulta Particular Pra nos ver Aonde ela errou Aonde ela errou Pamela Cristina Gouveia Um conselho Pamela Cristina Gouveia Povo de Exu E povo de Caboclo Minha filha Cobrando obrigação Bastante cortes Nos seus caminhos Gente Se você for A um trabalho Com um pai de santo E tá numa live De outro pai de santo Procurando Ajuda Sinal que O outro pai de santo Te ajudou Na hora que a gente Faz um adoçamento Coletivo A gente cobra Barato O axé Migalhas E migalhas E o povo As vezes Reclama E não Quer fazer Então Procure o sacerdote Responsável Pelo trabalho Pergunte Aonde ele errou Se ele não Se comprometer Vai lá e faça Um beão Em cima do pai de santo Se ele cobrou É sinal Que ele O que ele prometeu Ele tem que trazer A gente só promete O que a gente consegue Cumprir Maria Bia Na parte do amor Tem que botar Se é casada Solteira João Neto Eu consegui passar No concurso João Neto Tem alguns cortes Meu filho Tem alguns cortes Acredito que não Carlos Silva Tem que compartilhar Maria Bia Um conselho Na parte do amor Está sozinha Maria Bia Maria Bia Um conselho Vida amorosa Sozinha Maria Bia Maria Bia Paciente Cortes Na tua vida amorosa Minha filha Caminhos trancados Carlos Alexandre Sou corretor de imóveis Vamos ver se tu vai ter sucesso Carlos E agora não ando sozinho Se eu trancar a rua É quando dormir o caminho Quando o sol aqui não mais brinca Quando o sol aqui não mais brinca Quando o ano da lua se farão refletir Esse novo escandalói Bastante crescimento Carlos Bastante sucesso pra ti 2022 Vai parar abrir um ano maravilhoso pra ti No começo vai ser um pouco difícil Mas vai estabilizar e o crescimento vai vir Luciano Marques vai conseguir emprego na fazenda que o tio dele mora Só carta positiva Confirmando meu filho Alves Horizontes pra ti Crescimento Prosperidade nesse novo emprego Rosilda José Tem que compartilhar Jô Lopes Um conselho amoroso Casado ou solteiro Jô Jonathan Jonathan Lopes Costa Casado ou solteiro Lidiane Silva Procura seu sacerdote Penso no dia que logo vai nascer E o meu peito se enche de emoção A esperança invade o meu ser Gosto de viver Gosto de viver Pela beleza dos raios da manhã Pelo de saúde O mamãe e ação Pela grandeza das ondas do mar Minha benção e mamãe é manjã A Ariane e o Danilo Vamos ficar juntos A Ariane e o Danilo A Ariane e o Danilo A Ariane e o Danilo Pai Oxóssi confirmando que não filha Bastante obstáculos que impedem vocês de ficarem juntos Aluaê Eu sou de paz Jonathan Lopes Casado ou solteiro Lidiane Silva Procura seu pai de santo Que fez o adoçamento que não deu certo De Cosme e Damião Não tenho medo Vou ter medo de que Tenho ao meu lado Nanaburu que E essa luz Ai Gomes Tem que compartilhar Se foi dado A gente valoriza muito o material Que não sai barato E o axé Quando a gente procura um axé de miséria A gente leva axé de miséria Quando a gente procura Principalmente Na parte do amor É uma luxúria É um desejo Não é uma coisa que envolve saúde Então é cobrado Jonathan Lopes Um conselho das cartas Casado Vida amorosa Olha o relacionamento de vocês Tá passando por uma pequena crise Mas tem tudo pra estabilizar São pequenos obstáculos Pai Ogum confirmando A pessoa que você ama Nos seus caminhos Mãe Ansan confirmando Um novo recomeço pra vocês Com bastante crescimento Elza dos Santos Um conselho para Elza dos Santos Elza dos Santos Um conselho Muito cuidado Que é o que você bota Dentro da sua casa Minha filha Vestígios de demanda E cortes Principalmente no financeiro Na saúde E na parte do amor Direcionado pra sua casa Eu amei o sol Eu amei a lua Na encruzilhada Quem comanda Eu tranca a rua A Eric Coloca seu nome completo Data de nascimento E a pergunta Bem objetiva Pra Eric Vamos lá gente Compartilhem Daqui a pouco Eu estou encerrando a live Aparecida Ferreira Vida amorosa Casada Aparecida Ferreira Aparecida Ferreira Casada Vida amorosa Xangô gritando por justiça Pelo teu relacionamento Filha Muito cuidado Com as amizades Bastante intriga Inveja Pessoas que você está Botando dentro Da sua casa Que não querem Ver a sua felicidade Eric Alessandro dos Santos Da piedade Eric Alessandro dos Santos Piedade Eric Bastante crescimento Um novo recomeço Povo de Exutra Abrendo todas as portas Todos os seus caminhos Liguiano Trazendo um novo recomeço Principalmente na prosperidade Novos horizontes Pra sua vida A Cleusa Meu marido Fez uma perícia Judicial Ele vai passear Passar A Cleusa O marido dela É o Jefferson Acho que era Jefferson Não minha filha Bastante cortes Nesses resultados Não vai passar Tem que compartilhar em grupos públicos Bom, já que nós não temos mais compartilhadores Desejo a todos vocês Que fiquem com Deus Que Pai Oxalá Abençoe vocês Traga bastante coisas boas Pra vocês Bastante prosperidade Que Mãe Ançã Esteja junto Nos caminhos de vocês Esse dia dela Maravilhoso Trazendo caminhos firmes Caminhos seguros Batalhas Que vocês Consigam vencer E trazer a vitória Para dentro Das suas casas Axé Irmãos de fé Fiquem com Deus Meu Axé Meu Motumbá Meu Mucuyum Meu Colofé Meu Mojubá Saravá Vamos lá